E olha aí pessoal o resultado do bolo de hoje, recheio de coco e trufa de chocolate. Quer ver o passo a passo? Olha o nosso bolo, que linda a fatia aí pra vocês. Colocar aqui no prato e mostrar de pertinho o resultado. E olha aí pessoal o resultado do bolo de hoje, olha as nossas camadas generosas de recheio de coco aí pra vocês. E mostrando aqui também como que ficou aqui o nosso bolo cortado. Espero muito que vocês tenham curtido. E aqui a gente segue com o nosso recheio. Aqui na panela já tem duas latas de leite condensado ou duas caixinhas. Tem uma caixinha de 200 gramas também de creme de leite. E tem também ali que eu já coloquei uma colher ali de sobremesa de margarina. Acrescento também um vidrinho de leite de coco. Pessoal você pode substituir também por leite. E aqui também acrescento a receita 200 gramas de coco flocos. Que eu estou utilizando aqui. Mexendo tudo muito bem. E pronto aqui. Fico mexendo e volto mostrando pra vocês aí o ponto legal. Ele fez as bolhas. Vocês podem ver aí. Tá levemente engrossado. Não tá muito. Mas ele vai chegar aí no ponto assim que esfriar. Já vou transferir com o recertário. Posso esfriar e a gente segue com a receita. Prontinho. Esfriando. A gente completa. E pessoal. A gente segue com a nossa receita. Nosso deixeio já tá frio. Mostrando pra vocês. Sempre friozinho pra gente trabalhar com ele. Vou dividir ao meio. E a gente segue recheando. Vamos montar aqui. O nosso bolo já está pronto. Olha a nossa massa super fofinha aqui. A massa de três ovos. Que eu vou tá montando aí o bolo. É 20 por 7. A assadeira é um pouquinho maior. É 20 por 10. Acertando aqui no fundo. Sim, o nosso recheio de coco vai ser uma massa branca. Não antes a pessoa gosta de massa de chocolate, né? A nossa será branca. Molho ele todinho aqui. E tem mais um ingrediente que a gente vai pôr depois. Que é uma garacinha. Aí vocês que escolher com ajuda a gente pode chegar bem próximo ali ao saquinho. Assim o recheio fica distribuído da melhor maneira aí que fique uniforme. E aqui, pessoal, tem uma ganache aqui. Eu coloquei 200 gramas de chocolate e coloquei apenas 150 aqui de creme de leite. Olha, já tá friozinho. Então, eu vou dividir aqui em duas partes. Pronto. Ah, pensa o sabor gostoso que fica o chocolate aqui no coco. Uma combinação muito gostosa. Chocolate, pessoal, normalmente, quando vocês veem que tá essa tigelinha ali, eu derreto em banho marinha. Aí, o nosso bolo. Agora, aqui, o restante da nossa ganache, ó. Amargo, ao leite. Tudo a gosto é dos fregueses aí. E olha como o nosso bolo ficou super bem recheado. Vocês podem ver, o bolo era 20 por 7 e rendeu uma assadeira um pouco maior. Corrigindo uma assadeira maior, não. Uma assadeira alta, tá? Que devido a... Depende do recheio. Às vezes, o nosso bolo fica mais baixo. Depende do recheio, fica um pouquinho mais alto. E com esse recheio, ficou um pouquinho mais alto, ó. Ajeitando aqui, nosso bolo vai pra geladeira, ou de um dia para o outro, né? Ou por 6 horas e volta decorando. E aqui, pessoal, o resultado. Nosso bolo foi pra geladeira. Tirando daqui o saquinho, ó. Mesmo puxando, né? Um pouquinho aí, bem pro olho. E olha o nosso bolo super caprichado. O nosso bolo precisa de trufado, mas esse na massa branca. Agora, a gente segue... Vou passar uma camada fininha de chantilly, porque eu vou fazer com bico também, né? Estou utilizando aqui um bico serra. Vai ser uma camada fininha pra grudar aqui todo o chantilly. Bico serra também ajuda bastante, ó. Prático. O chantilly que eu utilizo aqui pra minha decoração é o chantilly norcal. Esse aqui é o norcal professional. Pode ver aqui branquinho. Vou usar também a alisadora aqui, ó. Pronto. Ajeitar as quinas. Nosso bolo vai ter trabalho de bico também, né? Aqui em cima, ó. Aqui em cima, como eu vou fazer um outro trabalho. Deixa eu tirar aqui o excesso de chantilly. Pronto aí o nosso bolo. E olha que ele... Até que ele ficou bem ajeitadinho aqui, pessoal. Eu vou começar por aqui mesmo, por esse... Aqui. Eu só vou fazer isso aqui, ó. Subir. Até aqui. E agora a gente vem com a caldinha. Pessoal, caldinha. 200 gramas, 150 gramas de creme de leite. Vai depender aí muito do seu chocolate. Então aí você vai testando aí. Ó. Pra você ver... O quanto que você quer que a sua caldinha caia. Entendeu? Esse que eu estou utilizando é chocolate, tá? Não é cobertura, não. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui na base. Deixa eu endireitar aqui também. Vou fazer bem aqui atrás, ó. Assim a gente já contém também o chocolate. Aqui eu vou trabalhar em conchas aqui, ó. Em conchas. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. É, acho que eu vou fazer conchas aqui. Assim, ó. E a gente vai inventando aí, né? Vou fazer com a caldinha. Deixa eu trazer aqui. Isso. Tem chocolate aqui, hein? Tem caldinha aqui. Vou pôr coco. Mas eu não vou pôr coco no chocolate ali, não. Vou pôr aqui. Vou analisar que vocês sabem que eu sou a doida da cereja, né? Vira ela. Mas aí eu começo a olhar pro bolo. Tem quem vai falar assim, Dani, a gente já pode parar aqui. Mas eu gosto, olha assim, analiso. Tá lá, tá faltando uma corzinha aí. Então vocês me perdoem que não gostam da cereja. Eu não resisto a essas cerejas de cabine. E o nosso bolo está finalizado. E agora eu vou cortar uma fatia pra vocês verem como que ficou esse recheio. Com o coco, com o prestígio. Aquilo que vocês gostam aí. Trufado com chocolate. Vou dar uma fatia pra vocês verem como que ficou aí o nosso bolo. Com o dente também, né? Pronto. E olha o nosso bolo. Que linda a fatia aí pra vocês. Colocar aqui no prato. E mostrar de pertinho o resultado. E olha aí, pessoal, o resultado do bolo de hoje. Olha as nossas camadas generosas de recheio de coco aí pra vocês. E mostrando aqui também como que ficou aqui o nosso bolo cortado. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. E deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. E até um próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.